Enquanto não se descobrir quem eu sou realmente, eu não vou poder lutar. Tem que se descobrir primeiro. Meus bisavós, eu sei a história que eu conheço deles, que eles vieram para aqui. A minha bisavó, eu tenho certeza que ela veio como escrava. E provavelmente ela veio da região de Ouro Preto, que eles foram uma descendente de Chico Rei. O Chico Rei, eu sei que foi o que veio da África, foi o que fundou os congados aqui no Brasil, da história que eu conheço, na região de Ouro Preto. Aí eu até brinco, que eu lembro, com um ano, eu lembro da minha mãe chegando com a gente de Mucambeiro, que ela largou meu pai, assim, não estou, largou. Juntou meus irmãos todos e foi embora para a casa do meu avô. Quer dizer, ainda foi a pedra, que é o Mucambeiro, né? Quer dizer, nós passamos uma vida muito difícil. Que minha mãe separou do meu pai, foi para Mucambeiro, ficou lá uns dois anos depois, foi para o Pedoporto. Então era aquela vida da mulher que saiu de casa, que ficava eu e meu irmão, que mora em Pedoporto, nós dois ficávamos sempre em casa, porque ele com sete anos, eu com cinco anos, ele com seis anos, por aí, a gente já ficava sozinha em casa, né? Já com 20 anos eu fui trabalhar em casa de família, em Belo Horizonte. Nesse período eu tive minhas meninas, elas ficaram aqui com minha mãe. E depois, então, eu continuei trabalhando e elas foram criadas aqui, né? Até os oito anos, mais ou menos. Foi quando eu casei e levei elas. Eu morei em Betinho, uns tempos. Depois morei em Belo Horizonte, aí meu marido já estava na hora de aposentar, aposentou. Nós voltamos para cá. Eu conheci ele aqui numa festa de Congado, que ele era amigo do marido da minha prima. Congado, para mim, é procurar buscar toda a hierarquia do Congado, para trabalhar, para mostrar. É vários tipos de guarda. Congado não é só Congo. O Congado, a gente sempre comenta muito que eles são sete irmãos. E dentro dele tem uma imensidão de hierarquia. São vários tipos de guarda que existem. Aí vem o Congo, Moçambique, tem Marujo, tem Catopeia. Tem uma série, e tudo é Congado. É realmente um agrupamento de etnia. Para fazer uma festa só. Isso é Congado. Congado, para mim, é isso. Não que eu vivi, que eu vejo, mas eu acho que a África é muito dividida. Ela é muito dividida em aldeias, não de nem cidade. Acho que é mais aldeias, né? E cada um tem uma etnia, tem uma maneira de dançar, tem uma maneira de cantar, tem uma maneira de tocar. Hoje, na realidade, a gente vê que os jovens não querem acompanhar isso mais. Isso não é nem do meu filho, nem do meu neto. Eu vejo que a humanidade está perdendo isso tudo. Quando eu estou falando isso, nós não conseguimos. A verdade é essa. Nós não conseguimos implantar dentro dos nossos filhos essas grandezas. Primeiro, que tenha amor à sua raça. E segundo, que procure conhecer a sua raça. E terceiro, que procure viver com mais amor. A sua raça, a sua família, a sua comunidade, tudo que está em vão. E do contrário, enquanto não se descobrir quem eu sou realmente, eu não vou poder lutar. Tem que se descobrir primeiro. Buscar aquilo que está dentro para pôr para fora. Ou buscar o que é de bom que está aí fora e pôr para dentro. Porque do contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aiole Aiole